Imagine seu mundo bem pertinho da praia de Vila do Atlântico, do Salvador Norte Shopping e do metrô do aeroporto. Esse é o mundo do Solar do Oriente, o novo MRV que vai mudar a sua vida no Cia Aeroporto próximo ao shopping e tudo o que você precisa. E como se não bastasse essa localização, o conforto, o lazer e a segurança de condomínio fechado, ainda tem subsídios para você pagar muito menos. Fale com a gente e venha mergulhar nesse mundo novo!